Se nós estivinhamos dormindo, esses sonhos podem interferir na minha vida com Deus? Ou pode ser algum alerta que Deus esteja me dando em relação à minha vida com Ele? O que vocês acham, meninas? Vocês já passaram, já teve essa pergunta com vocês? Já imaginaram isso sobre sonhos? Já. Mas assim, eu acho que não interfere em nossa vida com Deus, porque tem um sonho que o diabo coloca, né? E às vezes tem um sonho que Deus coloca na gente. Mas depende também do sonho que ele falou, né? De dormir, né? Dormir sonhando. Tem pessoas que são de Deus, estão orando ali, mas às vezes pelo fato de ela estar errando em alguma coisa ali com Deus, o diabo aproveita para jogar um sonho nela. Eu acho que é isso. É, eu acho que... O que você acha, Ju? Vou deixar falar. Então, tem que observar. Porque às vezes aquele sonho ali nada mais é do que uma memória que ficou ali, porque ela viu, assistiu alguma coisa e acabou sonhando. E aí ela está achando que... No caso desse rapaz, ele está achando que é Deus que está falando com ele e não tem nada a ver com a voz de Deus, né? Então, tem que observar e ver o que é. Eu acho o seguinte, não tem que observar nada. Ah, então não observa nada, gente. Não observa nada. Eu acho que não tem que observar nada. É assim, é uma escolha que eu usei a minha fé e eu escolho... Não olhar para nada. Isso, não observar nada. Por quê? Porque no passado, Deus falava com os homens. Deus falou com os homens através dos sonhos. Mas hoje, eu não vejo isso acontecer. E eu não creio. Por quê? Porque isso pode trazer algum tipo de dúvida e confusão para a minha fé. Então, eu escolho, ó, Deus, se o senhor quiser falar comigo, o senhor vai falar quando eu estiver bem acordadinha, com os meus olhos abertos e com a minha função mental totalmente ok. Por quê? Porque, às vezes, eu tenho sonhos que são totalmente loucos. Outro dia, eu sonhei que eu era fiscal da vigilância sanitária. E eu fechei um lugar, sabe? Outro dia, eu sonhei que eu abri o chapéu guarda-chuva e eu saí voando que nem a Mary Poppins. Se eu for ficar acreditando em sonho... Outro dia, eu sonhei com... Um dia, eu sonhei com cobra. Um dia, eu sonhei que uma mulher tinha vindo falar que tinha engravidado do meu marido e eu acordei batendo no meu marido. Então, sonhos, assim, eu não sei. É muito relativo à sua mente. Ela está ali, ela está dormindo. Ela está, tipo assim, ela não está dormindo. Você está dormindo, mas a sua mente não está dormindo. E eu não sei muito bem como que isso funciona. Então, eu acho que eu escolho, assim, ai, que sonho esquisito. Porque, muitas das vezes, os sonhos levam você a acordar e, dependendo do sonho, você está assim, ai, que coisa horrível que eu sonhei. Se você começar a achar que isso quer dizer alguma coisa... É como a pessoa que assiste um filme de terror, dorme e sonha. Exatamente. Então, é tudo muito relativo. Então, eu escolhi acreditar que não tem nada a ver. Então, eu acordo e eu tive aquele pisadelo, aquele sonho horrível e eu falo assim, que coisa horrível, né? Está amarrado e eu sigo com o meu dia. Agora, se você escolher falar assim, ai, eu sonhei, eu sonhei com isso. O que isso quer dizer? Fulana, o que isso quer dizer? Eu sonhei com isso aqui. E aí, você vai... Começar a entrar numa superstição de animais. Exato. Tem gente que até joga, né? Vai jogar no bicho, né? Vai dar palpite para jogar no bicho. Ou seja, eu não... Você tem que escolher. É uma escolha que você vai fazer. Então, eu escolho não acreditar. E eu, até hoje, tenho me dado muito bem com essa minha escolha, com essa minha fé. Né? E, Elana, Deus me fala através do meu. Ele me fala através da palavra dele. A palavra dele está indo para isso, né? Exatamente. Através da palavra dele, da Bíblia, né? Exatamente. Então, a palavra, se você quer ouvir Deus, lê a palavra de Deus. Abre a palavra, né? Abre a Bíblia. E se você quer sonhar, sonhe acordada. É muito bom você falar assim, ai, meu Deus, olha, eu quero que o Senhor me use. Eu quero que o Senhor... Esses sonhos, de você sonhar os sonhos de Deus, né? A Bíblia fala que a gente tem que sonhar os sonhos de Deus. Vamos sonhar os sonhos de Deus. Em vez de sonhar, é ficar aí nessa superstição, essa coisa, essa coisa que é muito, meio que até diabólica, né? É a porta da dúvida, né? Exatamente. Na grande maioria das vezes, é a porta da dúvida. Quando você começa a pensar, é muito, você começa a ver que a coisa fica mais, poxa, faz tanto sentido isso, né? É como a matemática, né? Um mais um é dois e às vezes a gente não quer... E pronto, não tem dúvida. E a gente não quer fazer essa conta básica e pronto. Um mais um não pode ser dois e meio, não tem dúvida. Um mais um é dois, pronto, acabou. É aquilo ali. Um mais um é dois e meio.